Olá, alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Minas Esportes. Hoje é uma data muito especial. Você sabe por quê? Porque hoje a Sala de Leitura Cazuza completa exatamente um ano de reabertura pós-pandemia. A data 13 de março de 2020 foi quando aconteceu o último atendimento da Sala de Leitura Cazuza na época, quem era a professora regente era a professora Regina. E aí foi decretado pela Prefeitura o lockdown, que durou uma semana, aí depois nós pensávamos que ia durar muito pouco tempo, depois foi estendido para mais uma semana, depois um mês, enfim. E nesse tempo todo se estendeu até o dia 13 de setembro de 2021, que foi quando eu assumi a Sala de Leitura. Então a Sala de Leitura Cazuza ficou fechada desde o dia 13 de março de 2020 até o dia 13 de setembro de 2021, exatamente um ano e seis meses. E nessa data, o que aconteceu? Foi o dia em que eu assumi a regência da Sala de Leitura Cazuza depois que a professora Regina já tinha entrado de licença para poder se aposentar. Então hoje é um dia muito especial que nós comemoramos isso, a reabertura depois de tanto tempo, um ano e seis meses. E eu queria aproveitar nesse momento para agradecer a direção, a coordenação, por terem me convidado para assumir esse cargo, por terem confiado em mim, no meu trabalho. Na época quem me convidou foi a diretora de junta, Fabiana, e eu aceitei. Era um desafio muito grande. Fizemos um vídeo com a professora Regina, em que ela me passava o bastão, a chave da Sala de Leitura. Tudo isso está registrado nos vídeos daqui do Instagram e do canal no YouTube. E como o nome da Sala de Leitura é Cazuza, eu quero aproveitar para lembrar de vocês que nós temos esse livro aqui disponível para você ler. Já já eu vou mostrar onde é que ele está localizado, tá bom? Aguardem que em breve também eu farei um vídeo falando sobre este livro, que ele é super importante, porque a Sala de Leitura leva o nome desse livro, Cazuza, escrito pelo autor Viriato Correia. Esse livro foi lançado em 1938. Nós temos versões com outras capas, né, desse livro daqui. E é o momento para festejar e por que não ler também esse livro, que é um livro muito interessante, porque fala sobre escola. Bom, então como é que você vai localizar esse livro para pegar emprestado? O livro Cazuza fica aqui na estante, onde você tem letra A, letra A, letra B. Como o nome do livro é Cazuza, então você vai procurar na letra C, que começa aqui. Letra C, tá? E aí você procurando aqui, você encontra, nós temos, ó, esse livro aqui com a capa que eu mostrei, temos outra exemplar. E temos também esse aqui, tá? Viriato Correia Cazuza, com essa capa disponível para você pegar emprestado. Então aproveite, leia, leia bastante. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito desse livro. E vamos comemorar. Aguardem o vídeo em que eu falei sobre o livro. Eu aposto que você vai sentir mais vontade ainda de ler. É isso. E até a próxima. Fico por aqui. Tchau, tchau.